Do Rio pra Brasília agora, cidadania aprova a federação com PSDB, mas agora tucanos precisam decidir pra formalizar. E entre as negociações está a definição de um candidato único à presidência da república. Eu vou acionar a Catiúcia Sotomaior lá em Brasília porque ela tem mais informações sobre esse assunto pra gente. Catiúcia. Bom dia, Lívia, Thiago, todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Pois é, pra federação funcionar, essa definição é básica. Se os partidos se unirem mesmo, a regra exige então um candidato comum. Essa é a primeira federação aprovada pras eleições deste ano. O diretório do Cidadania votou ontem em dois turnos as opções, que eram a de se unir ao Podemos de Moro, ao PDT, cujo pré-candidato é Ciro Gomes, mas a parceria com o PSDB ganhou por 56 votos contra 47. Agora o PSDB precisa aprovar também pra formalizar isso. Eles precisam negociar os termos desse acordo entre as siglas. Mas veja, o PSDB continua costurando outras federações. Os tucanos negociam com o MDB e o União Brasil, que é o novo partido criado a partir da fusão do DEM com o PSL. Pelas notas divulgadas pelos dois partidos, o consenso sobre a candidatura à presidência da república ainda não existe. O PSDB mantém o pré-candidato ao Planalto, o governador de São Paulo, João Dória. Em nota, o PSDB destacou que os presidentes dos dois partidos, Roberto Freire, do Cidadania, e Bruno Araújo, do PSDB, estariam costurando o acordo em volta do nome dele pra presidente. E Bruno Araújo, que é o presidente nacional do PSDB, disse que a federação entre as siglas será um passo importante na consolidação de partidos fortes pra fazer a diferença no Congresso e nas próximas eleições. Já o Cidadania enviou o comunicado com a informação de que o senador Alessandro Vieira segue pré-candidato à presidência por unanimidade. Agora é esperar pra ver como seguem as negociações, porque o prazo pra concluir a federação é dia 31 de maio deste ano. Ou seja, muita água ainda vai rolar. Lembrando que após a concretizada a federação, essa nova modalidade de aliança exige quatro anos de união e com repercussão nacional em todos os níveis de atuação dos partidos. Eu volto com você. Catiúcia Sotomaior trazendo informações direto de Brasília sobre essa aprovação de federação entre Cidadania e PSDB. PSDB, aprovação pelo Cidadania neste sábado. Agora falta, como ela explicou, a formalização por parte do PSDB. PSDB.